Tem que dar uma charlada aqui, ó. Gente, relaxa, não tem coisa que isso. Relaxa. Falou, pronto. Quem vai vamos usar aquele lá? Ele. Tem que fazer assim, eu acho. Tem que fechar ele? Não, não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ditar mesmo. Ela escapa no mesmo lugar, você consegue... Sobe lá. Gente, então, assim, né, um conceito simples de luz difusa. Luz dura aqui, você tem uma luz mais difusa, né? Você tem uma área de penumbra que vai clareando. Agora fecha ele o máximo. Fechar ele é só rodar o caminho de lá. Em cima. Isso, fecha ele. Vai fechando. Essa mancha que tem no meio dele é por quê? Alguma coisa que tem a ver com a... Com a lente que deve ficar suja. Esse é o mais fechado? É. Tá. Essa lente, ela é diferente um pouco das outras lentes de trans, né? Ela tá deixando mais homogênea. Mas mesmo assim, se vocês forem reparar, tá todo mundo aqui iluminado. Ou com rebatimento. Eu aqui, na verdade, mas pode deixar parar. Eu aqui onde eu tô, parte da luz que tá batendo em mim é do rebatimento do chão. E parte da luz é a luz difusa que tá vindo lá. E aí é a mesma coisa. Eu vou entrando até... Aqui é maior a incidência de luminosidade. Aqui que eu tô no ponto de maior... Que o meu rosto tá no maior ponto de intensidade de luz. Só que aí, tá vendo? Olha aqui. Olha a sombra que tá fazendo no chão. Tudo isso aqui é ele. Porque quando você vai fechando ele, por mais que você deixe uma parte com maior intensidade de luz, ela mais fechadinha, você tem uma área maior sobrando luz. Quer ver? Faz o contrário. Agora abre ele. Aí vocês vão ver essa luz que tá mais concentrada abrindo. Agora, a área de sombra de luz ainda existe aqui fora. Olha lá a sombra. Fazendo sombra no chão significa que é aquela luz de lá. Só que a área de penumbra pra fora, quando ele tá todo aberto, é menor. Então, quando você vai fechando, você aumenta a área de penumbra. Mas ele é muito... Nossa, mas não é muito, muito usado. Agora, quer ver? Aí você pega e coloca o bandouro. Ele tem que pegar nas duas lateraisinhas aí do suportezinho e de baixo. Isso. Qualquer um dos três. É no da frente. Senão os outros você não vai conseguir colocar. Ok. Eita. Aham. Você quer que eu coloque? Acho que sim. Vou desligar aí. Desce o que eu vou. Não. Então desce aí. Vê se ele tá caindo. Não. Tá caindo. Não. Não. Ah, não. É o quê? Você encaixou errado. Pode acender a geral. Aqui, gente. Uh! O bandouro, o que encaixa é isso daqui. Esse pedaço mais externo que encaixa. Se você tentar encaixar isso aqui, vai dar errado. Aqui, ó. Se você tentar encaixar esse pedaço, vai dar errado. É isso aqui que encaixa. Ah! Tem esse que gira, né? É, ele é fixo, na verdade. Só que o jeito que tá encaixado, você consegue girar ele. Quer tentar de novo? Bem mais fácil, né? Volta lá, Luz, por favor. Aí, ó, o que eu falei que faz, é esse dentinho de Luz aqui, ó. Olha ali embaixo. Aí, esse dentinho aqui, eu coloco de concreto. Concreto. Aí, fica certinho. É, ele não fica tão quadrado, porque não faz não, né? Aí, fica difuso. O PC já é outra coisa. Quer ver? Coloca o PC. Tchana, já que eu comprei uma montagem, tem que usar aqui. Colocar o PC? Ah, eu acho que você tem que ver qual...